Samba número 6 revela que Marcelo Moretz vai na população e o Fernando Nogueira. Samba número 6 revela que Marcelo Moretz vai na população e o Fernando Nogueira Samba número 6 revela que Marcelo Moretz vai na população e o Fernando Nogueira Samba número 6 revela que Marcelo Moretz vai na população e o Fernando Nogueira Samba número 6 revela que Marcelo Moretz vai na população e o Fernando Nogueira Samba número 6 revela que Marcelo Moretz vai na população e o Fernando Nogueira Samba número 6 revela que Marcelo Moretz vai na população e o Fernando Nogueira Samba número 6 revela que Marcelo Moretz vai na população e o Euros Samba número 6 revela que Marcelo Moretz vai na população e o Fernando Nogueira É tema, é tema, é tema É tema, é tema, é tema